Tchau a tutti e benvenuti ragazzi! Hoje nós vamos conversar sobre bolsa de estudos e financiamentos concedidos pela Itália aos brasileiros. Eu vou contar a vocês como eu consegui ir à Itália com praticamente tudo financiado duas vezes seguidas. Vou dar as orientações gerais para que você também obtenha esse benefício, tá bem? Então, se esse é um assunto que interessa a você, já te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para que você seja sempre avisado dos conteúdos aqui publicados semanalmente. Ir à Itália sempre foi o meu grande objetivo. Quando eu comecei a estudar o italiano, eu me lembro que fazer uma viagem internacional era algo um pouco distante da minha realidade naquele momento. Ao contrário do que muitos podem pensar, eu infelizmente não tive condições de ir à Itália a quantidade de vezes que eu queria. Foi então que em 2014, já ensinando italiano, eu decidi buscar todas as informações possíveis sobre bolsas de estudo e financiamentos concedidos pelo governo italiano e eu descobri que existem três possíveis fontes de financiamentos. A primeira é a bolsa de estudos concedida pelo governo italiano por meio do Ministério das Relações Exteriores. A segunda é uma bolsa, um financiamento concedido por uma região específica. Lembrando que a Itália tem 20 regiões e cada região pode decidir o tipo de financiamento e oportunidade que concede aos estrangeiros e aos seus descendentes. E por fim, nós temos também a bolsa de estudo oferecida pela universidade. Nesse caso, basta você acessar o site da universidade do seu interesse e procurar por bolsa de estudos oferecidas aos estrangeiros. No meu caso, nas duas vezes em que fui para a Itália, eu obtive todo o benefício concedido pela região da qual eu sou descendente, que é a Emília-Romanha. Eu me lembro que na época eu não tinha essas orientações e precisei descobrir sozinho, lendo todas as informações que estavam disponíveis na internet. Bom, antes de falar sobre a minha experiência, temos que considerar então que se você tem interesse em usufruir de uma bolsa de estudos, você tem dois principais caminhos. Se você é descendente de italianos, eu sugiro que você procure editais e oportunidades oferecidas pelas regiões. São financiamentos e benefícios oferecidos exclusivamente aos descendentes daquela região, que foi meu caso, né? É mais fácil e a chance de você ser contemplado é bem maior. Lembrando que em breve eu vou publicar também uma entrevista com dois alunos meus que realizaram um intercâmbio por meio dessa modalidade de financiamento aqui no canal. Então fique atento. Se você não é descendente de italiano, eu sugiro então que você procure as informações publicadas no site do Ministério dell'Affari-Esteri. Os links úteis eu vou deixar na descrição desse vídeo. E vocês podem estar se perguntando como foi a minha experiência, né? Eu, do momento em que fui selecionado, eu sempre me preocupei em oferecer um resultado efetivo ao órgão que me financiava. Ou seja, eu sempre procurei em contrapartida promover e difundir a experiência obtida, porque afinal, eu acredito que é importante ser útil à região de forma que tenhamos condições de ser beneficiados com oportunidades, com outra, né? Outra oportunidade no futuro. Nas duas vezes em que eu estive na Itália com financiamentos regionais, eu decidi registrar todo o percurso, né? Realizando pequenos documentários com a ideia de que um dia eu poderia exibi-los como resultado e promoção dos benefícios que me foram concedidos. Eu acho que agora, com esse excelente canal de comunicação, com essa minha audiência específica, né? Meu objetivo idealizado lá em 2014 vai finalmente se concretizar. Então, eu vou exibir a você o pequeno documentário que eu mesmo fiz quando eu estive lá pela segunda vez em 2015. O primeiro documentário de 2014, ainda muito limitado por conta dos meus recursos, os áudios visuais, eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo pra que você possa assistir quando você quiser, enfim, ter uma noção de tudo aquilo que eu realizei por lá. No fim do vídeo, eu volto para as considerações finais e a gente conversa. Bona visione! Tchau! O União dos Comunos da Carpagnana é seis anos que é impegnada em um projeto de retorno às origens dos nossos cidadãos, que são, por vários motivos, expatriados ao estero, emigrados ao estero. E o temos feito com um projeto bastante articulado, com duas regiones, graças ao sustento do Parco Nacional do Apennino Tosco-Emiliano, duas regiones, a região toscana e a região emigna-romana, e nós, como União dos Comunos, que temos gestido o intero projeto. E a região toscana, giovani que têm famílias que têm origem em Emilia-Romagna, e giovani locali e giovani de outros países. Cioè, sostanzialmente, da orizzonti circolari é nata esta vera circolaridade de experiências, algumas que proprio foggiano sull'emigrazione e outras que se combinam com esta realidade. Este Apennino é estado habitado e coltivado da século. Poi, negli ultimi 50 anos, é estado abbandonado, porque muita gente é andata verso le cittá, verso l'industria, mentre ancora prima, molti eram emigrati in América Latina, in Australia, negli Stati Uniti. Oggi, abbiamo riscoperto la belleza, abbiamo riscoperto o valor das montagnes, o valor do ambiente, ma abbiamo scoperto anche i grandi valori di un'agricoltura, che ha prodotto il parmigiano reggiano, il prosciutto di Parma, il miele di lunigiana, il farro di garfagnana. Tante produzioni che sono frutto dell'intelligenza, dell'impegno di piccole comunità, che hanno secoli di storia. Sono molto felice di questa esperienza. Mi aspettavo di instaurare delle amicizie, di conoscere nuovi punti di vista sul mio territorio e per quanto riguarda le strategie che si possono sviluppare per il turismo in questo territorio. Devo dire che, oltre ad aver instaurato dei bei rapporti umani, sono contenta, perché credo di aver potuto dare al gruppo di brasiliani e di argentini qualcosa sulla mia terra, di aver potuto trasmettere le storie, le leggende della mia terra e le tradizioni. Oggi, a nome della Fondazione, siamo venuti qui per rappresentare la ricerca su questo segmento, su questo fenomeno del turismo di ritorno, un fenomeno che non è ancora molto conosciuto in Italia, non è più sviluppato, soprattutto nel nord Europa e negli Stati Uniti soprattutto. Quindi c'è stata una breve presentazione di quella che sarà la ricerca, andando ad analizzare il fenomeno a livello nazionale e internazionale, poi un focus a livello locale, per poi andare ad analizzare anche quelli che sono i tour operator specializzati in questo segmento, quindi nel turismo di ritorno, nel turismo di ritorno. A mio parere in Italia si è sempre, diciamo, vissuto di turismo senza investirci, nel senso che la regione Toscana ovviamente è una delle regioni più visitate, perché a Firenze, a Lucca, a Pisa, a tantissime città d'arte che attirano turisti da tutto il mondo, però nonostante questo ancora oggi il turismo non è, diciamo, una voce su cui la politica investe e la lunigiana ancora di più, quindi è una zona che ha un fortissimo potenziale turistico, ma che non è assolutamente sfruttato e che quindi vive di altri tipi di attività, quando invece il turismo potrebbe sicuramente essere la fonte primaria di guadagno, quindi non solo per quello di ritorno, ma, diciamo, turismo in genere. Una povertà di questo territorio è la presenza umana, soprattutto nella parte alta, a causa dell'immigrazione dei decenni trascorsi, e quindi noi abbiamo pensato di trasformare questa povertà in una ricchezza, andando a ricercare nel mondo le famiglie, i figli, le storie, le fatiche, ma anche i successi delle persone, degli italiani, che oggi si trovano in Brasile, in Argentina, negli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra o in Australia, e che hanno costruito delle grandi famiglie, dei grandi successi, si sono integrati nella realtà, ma non hanno mai dimenticato del tutto i luoghi di nascita. Difficile? Ok, no, tutto a posto. Per ora tranquilli, vediamo. Sei contenta? Molto contenta di essere qua. Ok, allora vai avanti, prego. Ok, allora vai avanti! Para mim, essa é uma oportunidade única, é a primeira vez que eu venho na Garfania, é a primeira vez que eu venho na Itália, tudo é fascinante, não só o que todos esperam que fosse, é fascinante, mas também estar, por exemplo, neste momento no parque, que a muitos não parecem tão interessante, mas é um lugar muito bonito e também aprendemos muito aqui. Não pensava de conhecer este lugar aqui na Itália, não é um lugar habitual para os turistas, mas por fortuna eu tive a oportunidade de conhecer ele. É um lugar único no mundo, penso, onde se pode ver a natureza pura, a natureza sem homem, para mim é uma experiência maravilhosa, realmente. E eu sou muito feliz porque a sua perspectiva de Garfannini, em qualquer modo, mas Garfannini em outro modo, que eu sou eu, me ajudou a ver a minha terra sob outro ponto de vista, e credo que esse fosse também o objetivo do projeto, de poder desenvolver essa terra através dos pontos de vista de quem era Garfannino e se tornou. Esse projeto SCORE foi muito interessante porque nós tivemos a oportunidade de compartilhar muitas experiências culturales, tivemos a oportunidade de conhecer muitos lugares de Itália e de fazer muitas amigas. Não se vê todo o tempo um projeto que envolve a Argentina, o Brasil e duas regiones de Itália, como a Toscana e a Emilia-Romagna. E isso, penso, é realmente interessante e que, pensando no futuro, será um bom primeiro plano para continuar a trabalhar. Eu gostaria de dizer também que eu gostaria de ser um ponto de referência para a Toscana e para a região da Emilia-Romagna, aqui no Brasil, porque eu sou muito interessado, eu gostaria de me sempre adicionar sempre à cultura italiana. E esse projeto me permitiu a produzir esse filmado que você viu, e eu estou muito feliz porque assim podemos publicá-lo, podemos divulgar-lo a todos aqueles que ainda não conhecem esse projeto. Eu agradeço todos os organizadores do projeto, e agradeço também os organizadores, não só os organizadores italianos e os entes públicos, como a região da Toscana e da região da Emilia-Romagna, que fizeram possível esse projeto, mas também os organizadores, os partners do Brasil e da Argentina, porque acho que eles fizeram um trabalho muito grande, e que eu tenho muitas expectativas de quando vamos nós italianos, do Brasil e da Argentina, porque acho que eles fizeram uma bella apresentação e que eles fizeram organizar tudo em uma forma melhor de nós. Obrigado a todos, agradeço aos organizadores, são muito feliz e espero voltar em Itália e participar de um outro projeto do tipo. Grazie mille e a presto. Se você tem interesse em saber mais sobre os projetos de incentivo oferecido aos descendentes de italiano, você pode consultar os sites das regiões que eu vou deixar também elencados aqui na descrição do vídeo. E se você gostou desse conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho e deixar o seu like para que esse vídeo seja visto por mais pessoas interessadas assim como você. Bom, quero agradecer a todos vocês pelos comentários gentis que vocês sempre fazem na página, sempre comentando os vídeos, é sempre um prazer responder a todos vocês. E quero convidá-los sempre para as aulas de quinta-feira. Toda semana, quinta-feira, às 8 horas eu entro ao vivo, nós fazemos uma aula de italiano juntos gratuitamente, tá bom? Grazie tante e noi ti vediamo e ti iscriviamo. Grazie, ciao! Música